Olá! Seja muito bem-vinda! Neste vídeo-áudio falaremos sobre como lidar com o desafio de mudar. E você vai aprender 7 dicas que vão ajudar você a passar por este período de forma plena. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar para você se inscrever no canal e ativar as notificações e ficar por dentro de tudo. Às vezes passamos por momentos conflitantes, internos e externos, que na maioria das vezes queremos sair, nos libertar, mas não conseguimos. Então a vida dá um jeito e coloca situações esperadas e inesperadas que colocam você em checkmate. E você pode mudar de relacionamento, de casa, de emprego, enfim. Você pode mudar qualquer área da sua vida, mas se você não limpar os padrões negativos, nada vai adiantar. É como se você desse um passo para frente e três para trás. E a natureza vai reservar situações semelhantes repetidas vezes. E você pode até ser aquele tipo de pessoa camaleão, que se adapta em qualquer situação. E mesmo assim, encontrar dificuldades e pedras no seu caminho. Então lembre-se que toda pedra no seu caminho é um aprendizado, é uma benção disfarçada. Mudar exige esforço, foco, persistência e uma grande concentração de energia humana. E para algumas pessoas isso é muito difícil. Sim, evoluir dói. Eu sei que dói. Já passei por isso, mas no final de todo o processo você vai olhar para trás e dizer Nossa, valeu muito a pena. Toda mudança representa um desafio. Felizmente, há princípios gerais que facilitam o seu aprendizado. Então vamos às sete dicas que eu prometi nesse vídeo? Primeiro, comece pelo fácil. É uma boa ideia iniciar pelos hábitos e situações que sejam de relativa facilidade. Deixe os desafios de dificuldade real para mais tarde, para depois de alguns sucessos que tenha aumentado a sua confiança. A sabedoria de alguns mestres diz que a chave para tudo é a maneira de começar. E recomendo, comece modestamente. Siga num esforço dedicado, se inspirando a reinos cada vez mais elevados. E no final das contas, você chegará a dimensões jamais sonhadas. Segundo, não abra exceções. Até que se firme um hábito novo, melhor será não abrir exceções. Caso você se comprometa em chegar na hora em seus compromissos, em uma semana inteira, tente chegar em todos eles a tempo. Terceiro, olhe e aprenda. Em cada tentativa de mudança, explore a experiência pelo caminho. Como se sente? Que resistências aparecem? Como reagem aos outros? A ideia é aprender o máximo possível durante o processo de transformação. Quatro, seja gentil. Seja bom e perdoe. Se cometer enganos ou não atingir metas, aceite o fato de ser humano. E que os humanos são criaturas imperfeitas. Lembre-se, são práticas. Se a perfeição fosse possível, a prática não seria necessária. Quinto, recomece. Caso você erre, quem não erra? Recomece o mais rápido possível. Não tenha importância ou não chegar ao objetivo ou errar. Desde que o exercício seja reiniciado. Para triunfar, é preciso apenas ter um acerto a mais. Sexto, tome nota. É útil ter um diário ou um caderno para o registro dos objetivos, percepções e observações, erros e sucessos. A anotação dos objetivos esclarece e fortalece o compromisso. A pesquisa mostra que os que anotam o objetivo têm maior probabilidade de sucesso do que aqueles que não o fazem. Ter um diário não é um grande trabalho. Uns poucos minutos por dia em anotar podem ser muito valiosos. Escrever cristaliza as percepções, elimina a desculpa do esquecimento e compõe uma coleção de ideias e reflexões que podem estimular novas percepções, mesmo anos mais tarde. Durante séculos, mestres, sábios e pesquisadores exaltam os benefícios de anotações em diário. E os psicólogos modernos agora repetem as recomendações. Sétimo, divirta-se. Esse é o segredo pouco conhecido da prática espiritual. É bom, é ótimo. Então divirta-se. Somos condicionados a pensar na vida religiosa como um sacrifício terrível. Esquecemos que uma das metas da prática espiritual é a alegria. E por fim a felicidade. Mestres, sábios que conheço são pessoas das mais felizes que já encontrei. Há muitos livros e vídeos que expressam a maturidade espiritual. É sábio buscar conhecimento e alimentar o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Não há nada de egoísmo em diversão. De fato, como dizem a muitas pessoas inteligentes e como descobriram os psicólogos, a felicidade torna as pessoas menos egocêntricas e você possui uma inteligência especial. E pra gente finalizar, lembre-se que somos corpo, mente e a alma que precisam estar em equilíbrio e em paz com nós mesmos. Fique bem e mentalize tudo já melhorou, tudo está bem no meu mundo. Faça sua lista de afirmações positivas e foque nos seus objetivos. E diga, eu me amo, eu me perdoo, me aceito e me aprovo diariamente. E se você gostou das dicas desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Ative as notificações clicando no sininho. Eu desejo infinitamente amor incondicional, saúde, sucesso e luz. Gratidão por me acompanhar. Gratidão pela sua audiência e pela sua participação. Lembre-se de deixar o seu comentário. É muito importante para o desenvolvimento do canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Perciboku, arigato, krasimili, gratidão.